Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a lista de equipamentos militares excedentes que o governo dos Estados Unidos ofereceu ao Brasil, abrindo a oportunidade de serem adquiridos por preços muito baixos. Mas isso de fato interessa ao nosso país? Na Botas Vento encontrará sempre calçados produzidos com a mais alta tecnologia, resultando num produto confortável e extremamente durável, pronto para qualquer aventura e desafio. A Botas Vento também se destaca nos calçados táticos, equipando diversas forças de segurança do nosso país. Se eles confiam na durabilidade e no conforto da Botas Vento, você também pode confiar. Nos últimos tempos, o Brasil vem realizando aquisições excelentes de material militar dos Estados Unidos, com destaque para as dezenas de obuseiros autopropulsados M-109 na sua versão A-5, ainda muito operados pelo exército dos Estados Unidos, remuniciadores para o M-109 e veículos M-113 e a sua versão de posto de comando M-577. E ao contrário do que muitos pensam, esses equipamentos não são restos ou veículos usados até o limite operacional, com alguns apresentando quilometragens de poucas centenas de quilômetros, tendo sido basicamente usados apenas em manobras locais. São chamados excedentes militares, ou seja, veículos produzidos e, no geral, em bom estado, mas que não são mais necessários. Esses equipamentos, que podem ir de blindados como o M-1 Abrams, até helicópteros como o AH-1 Cobra, ficam armazenados em grandes depósitos à espera de serem novamente necessários no campo de batalha. Mas quando se confirma que de fato não serão necessários, os Estados Unidos costumam vendê-los ou doá-los através do programa FMS, sigla em inglês para Vendas Militares ao Estrangeiro. Como referi, o Brasil já comprou e também já recebeu sob a forma de doação, muitos equipamentos via FMS. E outros países também costumam usar esse programa, como é o caso de Taiwan, que recentemente comprou fragatas dos Estados Unidos através do FMS. E de acordo com algumas notícias, em dezembro de 2018, os Estados Unidos forneceram às Forças Armadas Brasileiras uma lista de equipamentos que estavam disponíveis pelo programa FMS, uma lista grande e que inclui as fragatas descomissionadas da classe Oliver Hazard Perry, os carros de combate M-1 Abrams na sua versão original, produzidos na primeira metade dos anos 80 e armados com canhões de 105 milímetros, os mesmos dos nossos Leopard 1x5. Também oferecem jipes como o Hanvey e helicópteros como o Black Hawk e o helicóptero de ataque AH-1W Cobra. Ao longo de 2018 e mais recentemente em janeiro de 2019, falei bastante sobre o programa FMS e sobre algumas propostas desse programa, e caso estejam curiosos, todos os links estarão aqui na descrição, mas efetivamente falando, até que ponto esses equipamentos interessam ao nosso país? Como todos sabem, as nossas Forças Armadas estão muito defasadas em muitas áreas, muito por culpa do terrível desinvestimento no setor da defesa. E apesar de nesse momento não termos nenhum inimigo declarado nas nossas fronteiras, as nossas Forças Armadas desempenham um papel interno importante, protegendo as nossas fronteiras e até mesmo combatendo diretamente o crime, por isso elas precisam estar bem equipadas. Para cobrir essas lacunas, há duas opções, com a primeira e de longe a melhor delas, sendo a produção local de novos equipamentos, o que incentivaria a indústria, geraria empregos e também divisas importantes por meio da exportação a outros países. Mas o problema dessa opção é que os resultados levam muito tempo até aparecerem, o que pode ser mal para um país como o nosso, com necessidades imediatas em muitas áreas. E por isso, há uma segunda opção, que passa pela compra de prateleira de equipamentos militares prontos para entrega, que é aquilo que os Estados Unidos estão oferecendo via FMS. Através dessa opção, países como o Brasil podem preencher imediatamente lacunas importantes com equipamentos já usados, mas no geral em bom estado e 100% operacionais. Um país como o Brasil não pode, em hipótese alguma, ficar dependente de equipamentos militares usados, fornecidos por nações estrangeiras. O Brasil, que nos anos 80 foi o sexto maior exportador de equipamentos militares do mundo, tem perfeitas condições para produzir tudo o que precisa nessa área. E é essa a opção que precisamos seguir, produzindo localmente corvetas, fragatas, submarinos, carros de combate, helicópteros e aviões. Estamos dando os primeiros passos nisso, mas a caminhada promete ser ainda muito longa, mas as recompensas são excelentes, por isso temos que insistir nessa opção. Mas como eu disse, como nesse momento precisamos com urgência de tudo um pouco, a opção de adquirirmos equipamentos via FMS pode ser interessante, desde que não afete os outros programas de produção local, como por exemplo, deixar de investir numa linha local de produção para se comprar equipamentos usados. Portanto, considerando que os equipamentos oferecidos pelos Estados Unidos via FMS estão a bom preço ou em alguns casos estão sendo doados, que se esses custos não afetarem os nossos próprios projetos, helicópteros de ataque como o AH-1 Cobra podem ser muito úteis em qualquer dos nossos ramos. Os helicópteros Black Hawk também podem ser uma boa opção para qualquer dos nossos ramos, pois são aparelhos que já operamos e que são reconhecidamente bons. Os blindados M1 Abrams com canhão de 105mm não me agradam muito, principalmente por termos uma excelente parceria com os alemães da KMW. Mas se vierem numa perspectiva de apenas cobrir uma lacuna pontual em certas áreas do exército ou até mesmo para os nossos fuzileiros navais, sem com isso afetar a nossa busca por um novo carro de combate pesado, de preferência de produção nacional, eventualmente em parceria com os alemães da KMW. E principalmente se o custo de aquisição e se o pacote de manutenção oferecidos pelos Estados Unidos forem bons, pode ser uma boa opção, mas apenas se essas condições forem atendidas. Se querem conhecer melhor a minha opinião sobre o M1 Abrams com canhão de 105mm, assistam esse vídeo cujo link que está na descrição. As fragatas da classe Oliver Hazard Perry oferecidas via FMS, eu realmente acho que não são uma boa opção para nossa marinha e podem ouvir a minha opinião completa nesse vídeo. Essas fragatas são fornecidas apenas com o motor e com um radar simples de navegação e sem sistemas de armas. E daquilo que se viu em Taiwan, o custo disso tudo é muito alto, com a marinha daquele país tendo gasto mais de 100 milhões de dólares em cada fragata apenas para equipá-las com esses sistemas de combate. E como são navios antigos, com a expectativa de vida útil de 10 ou 15 anos, não vejo mesmo vantagem nenhuma nisso e prefiro ver a nossa marinha investindo esse dinheiro num programa nacional de corvetas e de fragatas. Sobre os Hanves, também não vejo grande utilidade, já que temos projetos nacionais que podem perfeitamente cobrir essa demanda. Por isso, resumindo, o M1 Abrams pode ser uma boa opção, desde que apenas para complementar e que não afete o nosso programa para a produção local de um carro pesado de combate. O AH-1 Cobra, eu encaro como muito bom, o que aumentaria a capacidade operacional de qualquer um dos nossos ramos. O Black Hawk é uma unanimidade internacional e por isso, quantos mais tivermos, melhor, com a vantagem de já o operarmos aqui. Mas os Hanves e principalmente as fragatas, eu encaro como inúteis, com as fragatas, podendo mais atrapalhar do que ajudar. E claro, não importa as escolhas, é preciso sempre verificar o estado de cada equipamento e as necessidades de modernização antes de assinar o contrato.